O Lobo Alvo está grávida de gêmeos no Minecraft e teremos que tomar conta dela para nada de mal acontecer com os bebês. Já comenta Bebelobos para ganhar um coraçãozinho e bora pro vídeo. Então, garoto, você tá afim de comprar esse elefante aqui, ó? É só 40 reais, bora aqui, ó. Nunca fiz a promoção pra ninguém. O quê? Senhor, você tá maluco que eu vou comprar um elefante por 40 reais ainda? Que, inclusive, é o único dinheiro que eu tenho aqui pra sustentar o mês todo lá da minha casa? Nossa, sai fora que eu não vou comprar nenhum elefante, não. Obrigado aqui, senhor. Meu Deus do céu. Elefante? Pra que eu vou querer um elefante? Tá, eu vou deixar aqui, ó, já o meu din-din e vamos voltar pra casa aqui. A Letícia estava meio estranha no telefone. O que será que é, né? Enfim, vamos chegar... Ela tá na porta? Batatinho! O Nito chegou. O Nito chegou, Batatinho. Oi, olha, tudo bem? Como é que você tá aqui? O que foi que você tá... Surpresa! Ai, meu Deus do céu! Que surpresa, Batatinho! Surpresa! Happy birthday? Pera aí, feliz aniversário inglês? Não é meu aniversário, não, Lê! Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Ah, é que não tinha o feliz... O quê? O pai, né? Ué, mas pra quê? Ué, você chamou meu pai aqui pra vir aqui na nossa casa? Que legal, cadê eles? Onde estão meus pais aqui? Não, Nito. O quê? Aqui, ó. Vem cá. O que foi? Mentira! Você tá querendo assistir aquelas séries de médico? Adoro séries de médico, né? Não! Ô, Nito! O quê? Olha aqui minha barriga e olha essa... Não, a sua barriga, mas então... Eu vi que você tá comendo bastante esse tempo aí, né? Inclusive, eu tava até pensando aqui pra gente fazer uma academia, alguma coisa aqui pra fazer... Não, não adianta! O agachamento! Eu e Batatinho tava pensando... Ô, Nito! Olha aqui mais perto, pô! Ahn... O que que tem? Ahn... É bonito, bonito. Você comprou esse aqui aonde? Você comprou esse negócio aqui? Eu não comprei. Isso aqui é uma foto. Tá bom, então. Para... Bacana! Dentro... Dentro da minha barriga! Você tá bem? Meu Deus, que negócio que é sua barriga! Meu Deus, tem um parasita na sua barriga! Meu Deus! O que é isso? Pera aí! Eu já vi... Eu tô grávida! O quê? Você tá... Ai, gente, vai ter um bebê? Sim! Eu não acredito! Caraca! Tá de brincadeira! É isso mesmo! Batatinho! Que legal, cara! Olha só! É você, pai! Você vai ser tio! E... É isso! Enfim, que maneiro! Caraca, mas... Vem cá, Nida! Olha só! Eu tava vendo aqui... Pera, tá meio esquisito! Pera aí! Ó! Geralmente aparece só um desses... Um bichinho aqui, né? Mas tem outro? Por que tem outro aqui? Será que... É um parasita que tá querendo atacar? Não! O quê? Ai! Ai! São gêmeos! A gente vai ter... Lobinhos gêmeos? Sim! Oh! Meu Deus do céu! Que legal! Nossa! Calma, calma, calma aí! A partir de hoje, né? Você não pode fazer nada de maluco aqui, ó! Não vai com essas ideias aqui de... Vai, toma assim, Nitro! Porque é perigoso, né? Senão a gente vai que perde o bebê aqui! Então você não pode... Eu sou forte! Não, não é... Pode ser forte, mas o bebezinho ainda não é forte não! Apesar de serem nossos filhos aqui, entendeu? Entendi! Então, não faça nada de perigoso! Tá bom? Tá bom, tá bom! Ô, Nitro, tem uma outra surpresa aqui, ó! Surpresa? Meu Deus do céu! São quadrigêmeos, eu sabia! Eu sabia, Batati! Eu tava pensando que era isso mesmo, amigão! Vou lá, vou lá! Aqui, ó! Uma girafa! Uma girafa pra você! Você comprou uma girafa pra mim? É! Caraca! Isso aqui não é muito comum, não! Mas por que você comprou uma girafa pra mim? É! Claro que é comum! Ué! Quando a gente engravida, né? A gente que é lobo, a nossa tradição é dar uma girafa! E cadê meu elefante? O quê? O quê? Calma aí, calma aí! A tradição é ganhar uma girafa? Então você quer dizer que essa girafa aqui é minha? É! É! Eu não sei se eu queria uma girafa, não! Mas elefante? Como assim, elefante? E você tem que me dar um elefante da tradição, entendeu? Ah, ah, ah! Ah, claro! Eu, eu... Pera um segundo! Fica aí, fica aí! Sabe de... Fica só assim! Meu Deus do céu, gente! Eu não sabia que eu tinha que dar um elefante! Onde que eu vou arranjar um elefante? Pera um segundo! Ah! Eu vou comprar esse elefante aqui agora! Ô, senhor! Eu vou comprar esse elefante aqui, tudo bem? Ai, ai, eu subi em cima do senhor aqui! Tá legal! Entreguei o dinheiro pra ele! Opa! Vamos levar esse negócio aqui! Esse elefante aqui! Ah! Aqui está, Lê! Ô, seu elefante! Que você me pediu! Meu Deus! Você foi muito rápido! Eu tava brincando, babinho! Hã? Pera aí! Tava brincando! Você quer dizer que não precisava dar nenhum elefante? Não! Eu gastei meus 40 reais! Eu podia ter comprado em batata! Eu paguei no elefante, meu Deus do céu! Tá, mas agora você tem um elefante! O que a gente vai fazer com um elefante e uma girafa aqui na nossa casa? A gente mora em um apartamento! Eu acho que não cabe! Ah, a gente pode fazer um zoológico, o que que você acha? Ah, eu acho que é! É verdade! A gente tem dois lobos aqui, né? Tem uma girafa e temos aqui uma batata humana também, uma nóide e um elefante! Ah, realmente a gente parece um zoológico aqui mesmo! Você tá bem? Você tá bem? Você tá cansada? Não, eu só tô cansada só! Ah, tá! Entendi! Não, então fica descansando! Calma aí! Vem comigo aqui, ó! Não, Nitro! Jamais! Hoje! Sabe o que que tem hoje? Batata Day? É o dia da batata? Não, não, não... A gente vai caçar, porque hoje espalda um cogumelo gigante! Quê? Não, 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 não! Antes disso eu vou dar um mergulhinho! Que mergulhinho? Não, não vai dar um mergulhinho não! Mergulhinho! Não vai dar nenhum mergulho! Não pode! Não pode, não pode! Mergulhinho! E se você machucar o bebê, não, melhor não, melhor não! Eu não sei não, hein, Lê! Você dá um pulo muito grande aqui no mar, melhor não! Olha, quer saber de uma coisa? O que que você acha da gente ficar assistindo algum filme com uma pipoca, uma batata? Não, não, a gente tem que pegar o cogumelo! Meu Deus do céu! Que cogumelo? Calma aí, que mapa que é esse cogumelo gigante? É um cogumelo gigante que tem lá na frente, ali na ilha! Pera aí, é aquele bicho ali gigante que parece ser muito forte? É, nem mesmo! Mas pra que que você quer esse cogumelo? Deixa quieto esse negócio aí! Hã? Então é importante, poxa, o cogumelo gigante! Vamos lá, vai! Você quer cobrar? Ah, vem no barco, pelo menos! Vem no barco! Meu Deus do céu! Deixa eu levar o barco! Sobe aqui no barco, sobe aqui no barco, pelo menos! Olha só! Sobe aqui! Ó, quer saber de uma coisa? Que tal eu, então, pegar pra você o cogumelo? Pode ser, então? Ah, eu queria pegar! Ó, não, não! Tá bom, vai! Tá bom, tá bom! Pode ser! Porque você tem que ficar segura, eu falei pra você! Tá, vem comigo aqui, ó! Pode descer aqui, ó! Olê, vem comigo aqui, ó! Ó, essa daqui é a ilha dele! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Tá legal, tá legal! Onde você tá indo, Olê? Meu Deus! Eu errei! Ah, tá, ah, tá! Tá legal! Olha só, ele tá ali! Você tem certeza se você quer mesmo? Cuidado! Não, não, não! Vamos lá, nada! Vamos lá! Vamos lá, nada! Olha, olha, olha só! Você fica ali atrás! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Negativo, negativo! Isso eu vou fazer assim mesmo! Não, 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 não! Olê, não! Meu Deus do céu! Olê, você não pode! Cansei! Ai, meu Deus do céu! Eu falei pra você não atacar ele, né? Que ele é perigoso, esse bicho aqui! Sai fora! Porque você não vai atacar ela! E o duro que ele agora quer atacar você! Porque você foi atacar primeiro ele! Vem cá! Detonei com o cogumelo gigante! Não se preocupa! Nossa, você conseguiu! Ah, eu sei! Ele dropou essa cabeça aqui de cogumelo aqui, tá? Uau! É isso que você queria? É isso mesmo! Tá legal, tá? Come depois, então, tá bom? Meu Deus do céu! Ó, quer saber de uma coisa? Sobe aqui em mim que eu vou te levar pra... De volta ali! Deixa eu ver se eu consigo te levar... Tá bom! Você colocou na cabeça ali? Não, não, não! Esse cogumelo... É, eu coloquei na cabeça! Ele deve ser surto, esse cogumelo aí! Não pega ele, fica colocando na cabeça, não! Tá, deixa eu ficar aqui! Aqui, ó! Vou levar você aqui, não se preocupa, tudo bem? Certo! Beleza! Espero que agora ela fique tranquila! Não, não, eu vou ficar em casa aqui agora! Eu vou descansar! Oi, oi! Pode falar, minha querida! O que foi? E o nome do nosso filho? Como é que vai ser? É verdade! O nome dele! Vamos pensar o nome dele bem bonito aqui! Um Arthur... Xerox! 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 Xerox? Como assim? Sim! Não, mas são gêmeos, precisa ser dois nomes! Como assim? Xerox? Xerox e... Fotocópia! Fotocópia? Mas o que é isso? É o nome de... Ó, porque fotocópia pode ser homem... Pode ser homem e mulher, entendeu? Fotocópia pode ser homem e mulher... Eu vou ler uma aqui e dá pra entender isso aqui, isso aqui, porque a gente não sabe se é menino ou menina ainda! Ó, quer saber de... Ó, não, mas eu acho que eu prefiro um... Deixa eu ver... E se for Arthur? Arthur é bonito se for menino! E se for menina, pode ser uma Alice! Alice é bonito aqui, hein? Xerox? Xerox! Não, não! Xerox é autenticada! Pense em outro nome, então! Pense em outro nome, vai! Não tem outro nome aí, um nome melhor? Pode ser! Menina pode ser autenticada! Se for menino ou menina... Xerox ou fotocópia... Meu Deus do céu! Ou pode ser também... Não, não, não... Pelo amor de Deus, cada nome ruim, meu Deus do céu, o que é isso? É, isso é... Nomes... Os lobos recebem esses nomes mesmo? Esses nomes meio malucos da cabeça? É, na verdade é o que eu tô escolhendo, né? Você tá achando esse nome maluco? Não, não, não foi o que eu disse... Ah! Não foi o que eu disse, não! O que que foi, Lê? O que que foi? Me deu saudade da minha casa, da minha antiga casa... Ah... Eu posso tirar uma foto pra você aqui, se quiser que eu tire uma foto lá e aí você... Tá legal, tá legal! Eu vou pular! Eu vou pular! Eu vou pular! Cuidado, cuidado! Eu vou pular, eu vou pular! Eu vou pular, eu vou pular! Cuidado, cuidado, cuidado! Vem comigo! Ah! Ah! Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Vem cá! Sobe em mim, sobe em mim, sobe em mim! Sobe em mim aqui! Sobe em mim! Sobe em mim! Isso, isso, isso! Tá legal, tá legal! Pronto, pronto, pode descer, pode descer, ó! Seguinte! Ai, que susto! A sua casa, pelo menos, é um lugar seguro, pelo menos, né? Parando pra pensar... Eu acho que é o lugar mais seguro em tempos que você quer ir! É verdade, né? Vamos lá! Nossa, mas agora que eu lembrei, já fazia o quê? Uns dois meses que você não vai pra sua casa? Dois, três? Faz muito tempo! É verdade, né? Então, olha... Ah, sua casa é pra cá, né? Ei! Cuidado, 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 cuidado! O quê? O quê? Eu senti um cheiro estranho! Era um tigre! Tinha um tigre! Peraí, um tigre e uma cobra? E tem um buraco! Aparentemente, os castores... Vamos lá! Não, não, não! Vamos lá, nada! Eu vou só... Calma aí, calma aí! Faz o seguinte, fica parado aqui, ó! Seguinte, a gente vai voltar pra casa! Se você... Não, não! Deixa eu... Deixa eu brigar contra eles, pode ser? Tá, tá, pode ser! Calma aí, fica aí! Eu vou te levar depois pro outro lado da madeira! Rol! Vem cá, seu tigrão! Vem comigo! Desce na água aqui! Vem cá! Vem! Vem pro forte, amigão! Rol! Toma, mordidona! Nossa! Olha aí, essa cobra aqui é mais forte! Tá legal! Joga eles pra água ali, não se preocupa! Vem cá! Tá bom! Pode subir aqui, ó! Sobe em mim aqui que eu vou te levar pro outro lado ali! Você não pode fazer movimentos muito bruscos! Beleza! Rol! Beleza, beleza! Tá legal, pode descer! Cuidado pra não cair na água, pelo amor de Deus, hein! Tá, tá bom! Tá, desce aí! Pode descer aí, ó! Ai, ai, ai! Vou acabar com você! Sai fora aqui, ó, tigrão! Boa, 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 boa! Tá bom! É... Como é que você tá fazendo isso aí? Você tá sentada no ar? Como é que... Como é que é esse poder mágico aí? Cuidado! Tem uma cobra aqui! Tem uma cobra! Volta, 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 volta! Tem uma cobra! Volta, volta, volta! Meu Deus do céu! Tá indo, tá indo! Que tá indo? Eu falei pra voltar! Ai, meu Deus do céu! Gente, eu tô lascado, meu Deus do céu! Volta aqui onde você tá indo! Ai, ela entrou pra casa! Que bom! Pelo menos eu vou poder acabar com as cobras aqui! Sai daqui! Tô meio esquisito! Sai fora! Vem cá! Ai, tem caraca! Pô, dá um das minhas cobras aqui! Meu Deus do céu! Tinha muita cobra nesse lugar! Eu tô indo, eu tô indo! Ai, meu Deus do céu! Pronto, pronto, pronto! Foi! Tem mais uma ali, mas acho que aquela ali tá de boa por enquanto! Tá legal! Você correu... Olê, pelo amor de Deus! Você tá querendo perder o bebê? Você saiu correndo! Não saiu não! Não saiu não? Eu falei pra você, tinha cobra ali, tinha um monte de coisa e você saiu correndo! Ah, Nitro, eu tava com saudade aqui, ó! Olhe só as minhas galinhas! Quanto tempo! Não sei nem como elas estão vivas ainda! Xerox, autenticada e fotocópia! Fotocópia! Ai, agora que eu percebi de onde saiu esses nomes esquisitos aqui! Mas tá bom, né? Tá? E elas deram alguns ovos aqui! É disso que eu tava com saudade delas aqui? É isso? Sim! Desse lugar maluco? Entendi! Então tá bom, então! Ah, é muito bonito esse lugar! Nitro, sai de cima de mim! O quê? Sai de cima de você? Como assim de cima de você? Eu tô aqui longe de você, tá doida? Tá bom! Ó, a gente pode levar essa televisão aqui, se você quiser! A gente leva ela e leva ela! Que saudade que eu tava de ver essas cores tão bem brancas! É, a nossa casa não tem esse daqui, né não? Então, bem, vamos... Ah, leva isso daqui também! Leva, leva! A partir de hoje, Lê, toma bastante cuidado pra não perder... Pra não ficar fazendo movimentos bruscos! Ah, calma aí, né? Pra fazer movimentos bruscos! Bora lá, bora lá, bora lá! Tchau! Tchau! Obrigado.